oi pessoal agora eu vou imitar o cj o cj se queimando do gta thunder bom pessoal vou imitar o cj do gta thunder mas caindo do predio ta assim oh oh nao 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 aah o 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